Olá, meu nome é Alberto Paia, sou gradona de enfermagem da Faculdade de Ceilândia e eu vim apresentar meu trabalho intitulado como Índice de Comunidade de Charson e Mortalidade de Pacientes com Lesão Renal Aguda de Crisa no Hospital. Também tiveram autores a adicente Amanda Mota, a professora Márcia Magro e a professora Thais de Paixão. O Índice de Comunidade de Charson, o ICC, tem sido uma ferramenta útil para avaliar a gravidade de pacientes clínicos com lesão renal aguda, uma complicação frequente de pacientes hospitalizados. A sua potuação elevada representa acúmulo de comorbidades e é associada à LRA e mortalidade. Nessa vertente, o objetivo desse estudo foi avaliar a gravidade e mortalidade de pacientes com lesão renal aguda adquirida no hospital de acordo com o ICC. O estudo trata-se de uma corte prospectiva de abordagem quantitativa realizada no Hospital Público do Distrito Federal entre 2017 e 2019. Foram acompanhados 202 pacientes maiores ou iguais que 18 anos que desenvolveram LRA durante 40 horas de internação na Unidade de Cuidados Não Críticos. LRA foi definida conforme a classificação cardíaco, ou seja, uma elevação de creatina cérica maior ou igual a 0,3mg por decilitro em 48 horas de internação ou elevação de 1,5 a 1,9 vezes da creatina basal, estágio 1, aumento de 2 a 2,9 vezes estágio 2 e aumento de 3 vezes a creatina basal, estágio 3. Para fins de estratificação da gravidade do paciente, adotamos o ICC equivalente de 0 a 6 pontos, ou seja, pacientes com ICC 0 a 1 são classificados como doentes, menor gravidade, ICC 2 como moderadamente enfermos, ICC 3 a 5 gravemente enfermos e ICC 6 como moribundos, maior gravidade. Os dados foram digitados e organizados em planilhas do Excel e com o auxílio do SPSS, análise estatística foi realizada e as variáveis numéricas foram expressas em medidas de resumo e tendência padrão. O protocolo de coleta de dados foi dividido em quatro fases. Na fase 1, avaliamos semanalmente dados clínicos e laboratoriais dos pacientes hospitalizados na unidade para a identificação daqueles com LRA. Na fase 2, os pacientes com LRA foram esclarecidos os objetivos de pesquisa e aqueles que aceitaram assinar o TCLE. Na fase 3, aplicamos um instrumento de coleta de dados, na qual houve um acompanhamento das variáveis laboratoriais por 15 dias e variáveis hemodinâmicas por 7 dias. E após esse acompanhamento da internação, foi verificado o desfecho hospitalar dos pacientes. Já na fase 4, criamos o sistema próprio de alerta, na época da auto-hospitalar, com visitas presenciais e orientações sobre a necessidade de manutenção da coleta laboratorial dos marcadores biológicos. Inclusive, no período pós-alta, essas orientações foram mantidas somente por contato telefônico durante todos os seis meses de acompanhamento. Como dito anteriormente, foram acompanhados 202 pacientes com LRA, e dentre eles, destaque-se aqueles do sexo masculino, casado, com idade média de 64 anos e com índice de massa corporal IMC de 26,51. Entre as comorbidades, destaque-se hipertensão, diabetes e doenças respiratórias. A gravidade dos pacientes com LRA ficou evidente ao verificar que quase metade dos pacientes apresentou o ICC maior que 3. E entre os pacientes com disfunção renal, 61,38 apresentaram níveis mais avançados desse comprometimento. Nesse gráfico, percebe-se uma oscilação no percentual de mortalidade de acordo com o ICC. Isto é, seguramente observa-se que aqueles com maior gravidade, ICC 5 e 6, apresentaram maior mortalidade. Portanto, esse estudo denota importante contribuição ao destacar o ICC como uma ferramenta que pode ser adotada para a promoção de uma assistência em saúde mais indivitalizada a pacientes que, para além da lesão renal aguda, também acumulam carga considerável e diferenciada de comorbidades, e que, consequentemente, ocupam diferentes estágios de gravidade clínica com diferentes necessidades assistenciais. Nessa perspectiva, o ICC tem sido cada vez mais utilizado em pacientes internados na unidade de cuidados não críticos por ser uma ferramenta de fácil aplicação para avaliar a gravidade e risco de morte, sendo também um meio de prevenção de possíveis complicações renais e evolução ao óbito pelo acúmulo de comorbidades. Nessa perspectiva, o estudo possibilitou identificar que pacientes internados na unidade de cuidados não críticos apresentaram uma considerável gravidade clínica expressa pelo índice de comorbidade de Charleston e com comprometimento renal em estágios avançados, que podem gravar o desfecho clínico durante a internação, levando ao óbito. Muito obrigada! Aqui são minhas referências.